E aí, Gabriel, como é que foi o seu dia hoje? O arroz foi. Como disse, chuvou. Hoje sempre chuvou. Esse dia tá chovendo, né? Chuveiro. Você vê. Calipau. Calipau ali. Tá bonito. Calipau. Tem uma cobrinha subindo um morro assim ali. Ali tem Calipto. Olha a serra lá. Mostra a serra aqui. Serra. Tiveraba. Casinha. Calipau é alta, hein? Aqui nós tá no meio do asfalto. É. Aqui nós tá na BR-117. Ô, Gabriel. Oi. A cobra, meu filho. Ela deve ter comido algum bicho e tá ali repousando. Nossa. Aqui a bicha é grande, mãe. Ah, não, né? Não chega. Vou chegar. Toma cuidado com esse bicho, hein? Ela tá parada aí, mas... Ela tá parada aí, mas é grossa. Nossa, Gabriel. Nossa. Pode vir, rapaz. Tem perigo. Não pode torcer. Ah, coitado você. Pode vir, pode vir. Esse é medoso, rapaz. Anda rápido, rapaz. Que isso? Aí, chega, chega, chega. Ela tá com medo, ela nem mexe. Ela fica quietinha. Aqui, ó. Ó pra você aí, ó. Ó, ó. Ó, você aí, tá vendo? Você é doido demais. Ó, a cara praticamente dormindo. Você é doido demais. Chega, chega, chega mais. Que bicho. Ó, quer até pegar aí? Nossa, a vieta. Vem, 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 vem. Ó pra você aí, ó. Vem, vem, vem. Ó você aí, tá rindo? Nossa. Agora você... Ela tá alimentando, por isso não tem perigo. E a barriga dela tá gorda, hein? Ó, ó pra você ver, ó. Chega mais. Cuidado se escondendo, tá? Aí, ó. Começou a mexer, ó. Ó, tá vendo? Aham. Peraí, não é o comando. Então você pega na cabeça dela, você chega perto. Peraí. Ó, pra você ver, peraí. Dá pra você... Você tem como vir aqui, não, hein? Peraí, peraí. Tem não. Cuidado, esse bicho vai virar não ser. Oi. Vai. Peraí, então. Aqui tá escorrendo. Vai. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar a mão nela aqui, ó. Foca aqui, tá vendo? Tá gorda mesmo. Tá vendo? Tá gorda. Olha isso aí. Olha que bicho gordo. Olha os escamas, olha os escamas. Olha, olha pra você ver. Olha aí, gente, a cabeça na bicha.